Uma equipe da Polícia Militar do 9º Batalhão realizou a apreensão desse adolescente de 16 anos acusado de receptação de motocicleta roubada. Ele foi abordado na rua Humberto Florencio, bairro Cidade Nova, Zona Sul de Porto Velho. A polícia realizava patrulhamento no momento em que abordou o menor. Na consulta veicular, foi constatado que a moto era produto de roubo. O adolescente disse que comprou o veículo por R$ 300,00 de um desconhecido. Ele já tem passagem na polícia por ter atirado em uma vítima durante o roubo. A moto roubada pertence a um policial militar. Ele foi acompanhado para a Central de Flagrantes. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.